E ela, fudeu, mais uma que vai estourar um canal nação de 027, não tem jeito Toma sequência, toca, toma sequência, toca, toma sequência Vai, vai, joga, sacunda, dos pilotos de fuga 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 Ela quer uma assim, espontinho do romance proibida, novinha tá louca Se desculpe que eu sou bandida, ela joga confusa, querendo me dan Ai, calica, é da coisa me rir da boca Ai, calica, é da coisa me rir da boca Toma sequência, toca, toma sequência Ai, calica, é da coisa me rir da boca Toma sequência, toca, toma sequência Toma sequência, toca, toma sequência Com a bunda pro alto, menina, fica à vontade Com a bunda pro alto, menina, fica à vontade Com a bunda pro alto, menina, fica à vontade Com a bunda pro alto, menina, fica à vontade Com a bunda pro alto, menina, fica à vontade Com a bunda pro alto, menina, fica à vontade Com a bunda pro alto, menina, fica à vontade Com a bunda pro alto, menina, fica à vontade Com a bunda pro alto, menina, fica à vontade